Esse fenômeno da sexualidade, ele nasceu na época, na década de 80, quando a AIDS chegou ao mundo e a preocupação dos pais e mães era exatamente eu preciso ensinar meu filho a se defender na sua sexualidade para não pegar uma doença como essa. Então começamos a falar de sexo para nossas crianças muito cedo. E isso sexualizamos as crianças. Você vê o Joãozinho de 7 anos e a gente perguntar para ele se ele tem namorada, isso não é normal. É um erro mesmo? É um erro. Uma garota de 2 anos e a gente dá um batom e dá bota, olha como é linda, ela se veste e usa o batom. Isso não é normal. Quem é seu paquerinha? Isso não é normal. Nós estamos sexualizando essas crianças. Elas terminam menstruando mais cedo. Então hoje uma criança com 7 anos pode já ser encontrada uma garota criando o peitinho. Com 9 ela menstrua. Então ela passa muito mais tempo menstruando ao longo da sua vida. Então é uma mulher diferente das nossas avós. Que o tempo de menstruação foi bem menor. Que o número de filhos foi bem maior. Que o tempo que a amamentou foi bem maior. Então essa mulher é diferente da mulher de hoje. Aí a pessoa vai olhar para o senhor, doutor, mas é evolução, as pessoas mudaram, a modernidade. A evolução é quando a gente evolui para melhor. E a gente pode passar por processo ao longo da vida da humanidade. A gente vê em algumas horas nós fizemos isso e depois a gente recuou e voltou. Então o nosso tema é que acertar. Se a gente partiu para isso por uma consequência. Nós sexualizamos nossas crianças porque discutimos sexo com ele antes da hora. Foi para proteger contra uma AIDS. Mas será que não é a hora que nós temos a controlidade? Se a gente não está na hora de parar com isso? A gente tem que botar isso na mesa.